Você quer se qualificar em um curto período de tempo? Os cursos técnicos podem ser uma boa saída. Veja por quê. A indústria hoje em dia tem muita procura por técnicos na área industrial, elétrica ou mecânica e é uma facilidade. Já com o estágio, a gente já tem um passo para estar dentro do mercado de trabalho. E se engana quem pensa que as meninas estão de fora. Quebrar o tabu de dizer que só os homens que fazem trabalho pesado para mostrar que também as mulheres também podem fazer. Atualmente o curso técnico é muito importante porque nós percebemos que ele abre uma porta porque depois que eu terminar aqui o curso eu posso conseguir um estágio e crescer dentro da empresa através do curso que eu tenho. Aqui no Maranhão muitas indústrias fazem parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem para capacitar os jovens. Com a qualificação, boa parte deles já terá uma vaga no mercado. O que eles aprendem na teoria, eles colocam em prática nos laboratórios que a ideia é trazer o mais próximo possível a prática deles para o mundo real do trabalho. Eu acredito que seja o caminho mais rápido e o melhor para se entrar no mercado de trabalho. Hoje no Brasil se vive uma falta de técnicos muito grande. E para saber mais sobre a importância dos custos técnicos, quais os mais procurados, qual é a rentabilidade e começar o cenário no Maranhão, veja a entrevista de Cintia Araújo lá no estúdio. Para dar continuidade sobre esse assunto, cursos técnicos, a gente conversa com o Marco Antônio Moura, diretor regional do SENAI e superintendente regional do IEL. É um prazer te receber novamente aqui no nosso programa. Tudo bom? Tudo bem, prazer é meu. Marco, então qual a vantagem de ser um estudante de um curso técnico durante a crise e depois da crise? Na verdade, o curso técnico é uma das modalidades de educação profissional. O jovem, principalmente, ou adulto, quando toma a decisão de seguir uma carreira técnica, ele tem várias opções. Ele tem desde cursos de iniciação profissional, que são cursos a partir de 40 horas, onde naquele momento a pessoa inicia sua formação profissional, até cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamento profissional, após a sua qualificação, e o curso técnico, que normalmente nós chamamos de curso de habilitação técnica. É ele que realmente vai dar subsídio e legitimidade a este profissional para poder se desenvolver e exercer a sua profissão. E você falou num momento de crise. Em todo momento de crise, existem muitas oportunidades. E as oportunidades estão aí para nós aproveitarmos. O técnico, principalmente, as estatísticas mostram que o técnico, ao sair da academia, ao sair da sala de aula, cerca de 80% desses egressos, eles são contratados. No Senai Maranhão, isso não é diferente. 83% dos nossos alunos, quando saem dos cursos técnicos, eles já estão empregados. Seja na sua área de atuação, seja em áreas afins. Então, é a forma mais fácil de você conseguir se inserir no mercado de trabalho. E depois você faz um curso superior. Nós temos muitos alunos seguindo a carreira na cadeia produtiva da Constituição Civil, fazendo curso técnico de edificações ou segurança do trabalho. E depois de um tempo de se inserir no mercado, com conhecimento prático, ou seja, aplicando isso no mercado de trabalho, esses estudantes vão fazer um curso superior. Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica. E aí, crescer profissionalmente. Qual o mais procurado no Maranhão? No Senai Maranhão, os cursos mais procurados são Segurança do Trabalho e Edificações. São aqueles cursos que têm uma aplicabilidade maior ainda de 80%, conforme as nossas pesquisas. Existe curso técnico à distância? Sim. O Senai Maranhão já possui uma plataforma própria de educação à distância, onde nós temos cursos transversais, que são cursos de 14 horas, são cursos rápidos, onde o profissional que já está no mercado de trabalho quer conhecer um pouco mais sobre meio ambiente, sobre energia renovável, sobre responsabilidade social, sobre controle financeiro. Então, esses são os cursos transversais. Temos os cursos de qualificação profissional, que duram cerca de 300 horas, onde o aluno faz a teoria à distância e vai para a unidade operacional do Senai fazer a prática. Não existe cursos profissionalizantes se não tiver prática. Totalmente à distância e não é curso profissionalizante. É apenas teórico. O curso profissionalizante precisa ter prática. E nós já temos cursos técnicos também à distância. Então, através do nosso site, www.fiema.org.br, temos um banner onde fala de educação à distância do Senai. Ali, o aluno faz o seu cadastro, faz a sua inscrição e se insere normalmente numa turma à distância, seja de qualificação, seja de cursos técnicos. Estou com uma pergunta aqui do internauta Carlos Alberto, da Coab, e ele pergunta o seguinte. Eu tenho 35 anos. Está tarde para entrar na área da indústria? Carlos Alberto, nunca é tarde. Pelo contrário. É muito cedo. Você está muito novo, tem 35 anos e precisa ir para a indústria. A indústria precisa de você. Procure o Senai, que nós vamos lhe orientar. Procure uma das unidades operacionais do Senai, para que você comece, se não um curso técnico, mas um curso de qualificação profissional, aperfeiçoamento. E depois você se especializa ainda mais e vá para a indústria. Esse é o caminho. Marco, o que levar em conta na hora de procurar um curso? Principalmente afinidade. Os cursos técnicos, principalmente, alguns deles têm uma complexidade maior do que outros. Então é preciso primeiro saber o que se gosta de fazer. A gente precisa fazer aquilo que o mercado precisa, quer, mas a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. Então a gente precisa saber o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente tem aptidão, e também estar alinhado às tendências do mercado. O equilíbrio das duas coisas é o principal. Uma outra pergunta feita pelos internautas, e dessa vez é a Carla Maria. Ela pergunta o seguinte, como buscar o curso técnico certo no momento do mercado? Carla, o mercado é muito dinâmico. Hoje eu posso lhe dizer que o mercado está de um jeito e amanhã está de outro jeito. O ideal é você estudar as tendências, ou seja, nós temos que nos antecipar as tendências de mercado. É muito comum nós vermos alunos procurando determinados cursos técnicos ou cursos superiores em determinadas áreas, porque naquele momento existe um indício de crescimento de determinado setor produtivo. Mas esse curso técnico vai durar dois anos e o superior vai durar mais do que isso ainda. Então aí o estudante já perdeu o time da história. Então nós temos que estar alinhados, atentos às tendências do mercado e nos antecipar. Chega na frente quem sai da frente. Uma última pergunta, para quem tem pressa de encontrar uma vaga no mercado de trabalho, qual seria o curso mais indicado? Primeiro é procurar o Senai do Maranhão. Lá é o local que você vai ser instruído, vai ter informações com relação ao mercado e principalmente nós vamos fazer alguns testes e entrevistas para verificar suas aptidões. Procure o Senai que lá nós vamos adequar a sua aptidão, a sua afinidade e ao mercado de trabalho. Todos os cursos que o Senai oferece hoje estão sendo ofertados pelo Senai. Na verdade, são cursos com alta aplicabilidade no mercado. Nós fazemos um trabalho anual de revisão desses cursos, nós hoje já estamos com um itinerário formativo alinhado ao Senai Nacional, ou seja, o curso que você faz no Maranhão, você está fazendo em São Paulo, você está fazendo em Minas, você está fazendo em qualquer estado do Brasil com o mesmo material didático. Procure o Senai, que o Senai vai lhe inserir no mercado de trabalho. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E a gente se encontra no próximo programa Eu Espero Você. Música Música Tchau, tchau.